Ondas Nutricionais Com Beatriz Araújo Bem-vindos a mais um Ondas Nutricionais, aqui na tua Engenharia Rádio. Hoje voltamos com a rubrica Cultura no Prato, uma das rubricas mais recentes do Ondas Nutricionais, que surge com o objetivo de mostrar que a alimentação é realmente um marco muito forte na cultura de um país. E, portanto, estamos cá para te motivar a conhecer novos pratos e novos alimentos. No primeiro Cultura no Prato, fomos desvendar os segredos alimentares da Polónia. Agora, que estamos quase no Carnaval, vamos todos voar até o Brasil com a minha convidada especial, Garziela, que certamente nos vai deixar todos com água na boca. Olá, Garziela. Obrigada por teres aceito o meu convite. Se calhar começámos por te apresentares um pouco. Olá a todo mundo. Então, eu sou a Grazi, sou brasileira. Estou morando aqui no Porto há um tempinho já. Eu sou estudante da FEUP, no Mestrado de Empreendedorismo e Inovação, aqui. Também tenho um programa na rádio que se chama Arrocha Pode. E vim aqui bater um papo com vocês sobre comidas e costumes e acho que as principais diferenças do Portugal e do Brasil. E esse programa também é muito recente, não é? Sim, a gente acabou de lançar, fizemos, tem só um episódio no site, você pode conferir no site da Engenharia Rádio e todas as redes sociais do programa, Arrocha Pode. E a gente está pertinho de lançar o segundo programa, então deixamos aqui um bichinho para que possam ouvir também. Estás a gostar de sair em Portugal? Achas que o povo português recebeu-te bem? Então, sim, eu gosto muito. Eu tive já uma experiência anterior, bom, morando fora do meu país, na França. E o que eu posso dizer é que os portugueses são maravilhosos. As pessoas do Porto são super simpáticas. Me senti muito bem-vinda, desde a velhinha que bate papo comigo na parada do ônibus, que é o autocarro, até todos os professores e colegas da universidade. Portanto, para já manteste-te ficar cá. Depende, se tiverem oportunidades pertinentes, por que não ir ficando? E claro que a comida também é um motivo para ir ficando. Que pratos tradicionais é que já tiveste a oportunidade de experimentar cá em Portugal? Então, eu não experimentei muitos pratos, mas o bacalhau, todas as formas de bacalhau, já experimentei. A francesinha, muito famosa aqui no Porto. A alheira. Sim, mais norte. Sim, aí os docinhos, docinhos tradicionais e o pastel de nata. Bolo de rei, no Natal. E eu acho que foi isso. Qual é que foi o teu preferido? Com certeza, o pastel de nata. O pastel de nata é o meu preferido de tudo. Então vai. E cá em Portugal, que pratos é que costuma de confeccionário? Normalmente eu cozinho o que eu já fazia no Brasil, então... E eu moro com duas pessoas que são vegetarianas. Então, em casa, quando a gente faz comida, a gente geralmente faz comida para todo mundo. Também para matar um pouco da saudade de casa, de jantar com a família, com os amigos. Então a gente sempre tenta fazer essas reuniões, esses momentos de reunião juntos. Então eu como muito comida vegetariana, soja, lentilha, grãos, vários grãos e o nosso clássico arroz e feijão. Mas já eras vegetariana ou acabou por ser uma mudança quando te mudaste para cá em Portugal? Não, na verdade eu gosto muito de comidas diferentes. Gosto muito da culinária vegetariana e da vegana. Não sou vegetariana e vegana, como bastante carne, inclusive. Mas adoro peixe, sou completamente alucinada por sushi e comida japonesa. Mas acabei tendo essa alimentação muito mais vegetariana e até vegana, depois que eu vim morar aqui. Claro, até porque a alimentação resultou muito em um ambiente social. O que é que sentiste que mudou mais nos teus hábitos alimentares quando vieste cá para Portugal? Então, o Brasil é um país tropical, né? Então a gente tem acesso a um baixo custo, a muitas frutas e muitas verduras. Então o que mais mudou na minha rotina alimentar é que eu diminuí consideravelmente a quantidade de frutas que eu como todos os dias e a quantidade de legumes e, bom, salada que eu como, que eu consumo. Que parte é que destacas na cozinha tradicional brasileira? Bom, o Brasil é um país muito grande, quase continental. E aí a gente tem cozinhas, assim, comidas tradicionais muito específicas para cada região. Nós temos o norte, o nordeste, o centro-oeste e o sul, que são muito diferentes um do outro. Então, por exemplo, na minha região, que é do nordeste, mais especificamente no Ceará, a gente come muito arroz, feijão, carne, farofa e vinagrete. E o vinagrete é nada mais é do que legumes picadinhos com vinagre e um pouquinho de azeite, sal e pimenta para acompanhar, sabe? E das outras regiões, o que é que destacas, assim, muito forte das partes tradicionais? Acho que, no geral, o brasileiro, ele tem alguns costumes. Eu acho que a gente conseguir, de prato, não tem, assim, por exemplo, nenhuma festa característica do país, em que a alimentação também seja característica dessa festa. Por exemplo, nós que caímos no Natal é muito característica o bolo rei e, assim, ou, a calhar, o mais Natal também. Se tem algum contexto em que a alimentação seja específica para aquele efeito específico? A gente tem, a gente tem, sim, o Natal, por exemplo, no Natal a gente tem o salpicão, que nada mais é do que legumes picadinhos, batata palha e... uva passa, outros ingredientes todos misturados. A gente tem o pernil, que é tradicional na época de Natal, todo mundo tem que ter um pernil em casa ou um tender. E a gente tem a festa de São João, por exemplo, no São João, na época do São João, que é o mês de junho, a gente tem várias comidas tradicionais, como o pé de moleque, o vatapá e várias outras. Aí, além disso, dessas comidas tradicionais de festa, nós temos comidas tradicionais de regiões. Por exemplo, na região do Nordeste, a gente tem o acarajé, tudo que envolve pratos com azeite de dendê, que é uma coisa muito específica do Brasil. No Norte, a gente tem o açaí, o tacacá, o tucupi. São pratos específicos da... Por exemplo, a região do Norte tem uma influência da cultura indígena muito grande. Então, tem muitas palavras que são completamente diferentes e que vêm dessa cultura. Muita da comida, por exemplo, mineira e nordestina, é trazida dos escravos. Então, a gente tem a feijoada, por exemplo, era um costume que começou com os escravos e depois foi para a casa do patrão e por aí. Vem uma alimentação muito tradicional, com grande história. É, exatamente. E cá em Portugal, por exemplo, quando queres fazer alguns pratos tradicionais do teu país, tens dificuldade em encontrar determinados alimentos? Sim. Assim, por exemplo, tem um prato muito específico da minha região que se chama Baião de Dois. Nada mais é do que arroz e feijão, um tipo específico de feijão, com creme de leite misturado com queijo coalho. Queijo coalho também é uma coisa que não encontro aqui. Tem alguns ingredientes que eu não encontro. E tem coisas específicas para pratos específicos, por exemplo, da minha região, que eu não encontro no supermercado. supermercado, apesar de que tem, bom, tem um supermercado de produtos brasileiros aqui em Porto. E em alguns supermercados grandes também é possível encontrar várias coisas, tipo goma de tapioca e alguns feijões específicos que a gente usa para algumas preparações. Mas, assim, o principal que eu sinto mais falta, que é o feijão para fazer o Baião de Dois, o queijo coalho e uma boa goma de tapioca, eu não encontro aqui. E, assim, tendo um olhar pelo mundo, qual dos países, no teu ponto de vista, parece ter, assim, uns hábitos alimentares mais saudáveis? É, assim, considerando os poucos lugares que eu visitei e a quantidade surreal de filmes e séries que eu já assisti na minha vida, eu acho que o país que eu considero que tem a melhor qualidade de vida realmente é a França, porque eu acho incrível o quão balanceado é as refeições deles. Desde o café da manhã até o jantar, todas as refeições, elas são balanceadas entre si e balanceadas ao longo do dia. Então, eles têm esse costume de entrada, prato principal e sobremesa. E, às vezes, por exemplo, quando eles acham que eles comeram demais de manhã ou querem ir num lugar especial à noite, eles não comem a sobremesa ou não comem a entrada, sabe? Eles fazem, tipo, essa... Eles têm esse costume de fazer esse balanço entre as refeições e ao longo do dia pra deixar o dia mais equilibrado. E eu acho que foi um dos poucos lugares que eu já vi na vida que um prato de queijos, não sei, um prato pequenininho com dois, três queijos e, às vezes, folhas, né? Alface, alguma coisa assim, é uma sobremesa. Portanto, eles dão grande importância à alimentação e eu penso que esta tem no seu dia-a-dia. Sim, eles dão bastante importância. Até, por exemplo, se você observar os pratos mais famosos, tipo o magre de canar, é uma coxa magra de pato. Assim, até nisso, até na coxa do pato, que é uma coxinha... Tem que ser magra, tem menos gordura. Acho que eles se preocupam muito com a qualidade de alimentos e o equilíbrio dos alimentos no dia-a-dia. Portanto, a próxima Cultura no Prato vai ter que ser com a França. Para terminar e para deixar um desafio para quem está lá em casa, pedia-te que nos deixasses uma receita, um dos teus pratos preferidos, para que os nossos ouvintes possam fazê-lo lá em casa e mandar uma foto. Eu vou deixar uma receita de uma sobremesa, porque é um comentário que eu já escutei muito de vários amigos meus não-brasileiros que nós, brasileiros, temos o costume de adorar doce. Coisas doces, açúcar e, bom, e sobremesas. Quem não gosta de um doce? Exatamente, exatamente. Quem é que não gosta de um doce? Doce é maravilhoso. E essa é uma sobremesa bem tradicional da minha região também, que por ser uma região de praia, litorânea, ela tem muito coco, então a gente introduziu o coco em quase tudo, desde pratos salgados a pratos pequenos no café da manhã, como uma tapioca com leite de coco, a sobremesas. E é a famosa cocada brasileira. É a receita da tia Suzana, que é a mãe da minha melhor amiga e sócia e parceira em tudo. E é muito simples, você só precisa de uma lata de leite condensado e mais ou menos 125 gramas de coco ralado, que é um saquinho daqueles que vêm de supermercado, ou um coco ralado fresco. Você pega o coco e rala a parte de dentro. Isso. Aí você junta tudo. Se você achar que não está doce o suficiente, você pode adicionar um pouquinho mais de açúcar, mas, bom, conhecendo o paladar do universo todo, que não é o brasileiro, provavelmente vai estar doce o suficiente. E aí é só botar no forno, em temperatura baixa, por mais ou menos uns 25 minutinhos, ou até ficar bem dourado. E está pronto. Obrigada. Obrigada pela tua participação, pelo teu contributo. Tu que estás desse lado, não te esqueças. Faz a receita, envia-nos. Eu não vou falar sobre o valor nutricional, com uma lata de leite condensado, mas certamente é ótima e também vou querer provar.